Nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista Nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E eu já trancei, hoje sofrer, e minha cota agora é sorrir Leva pra longe, quem quer me sugar, traz pra perto de mim, ou quem vai progredir Eu tô tranquilo, dessas aí, que não interessa falar que me ama Nossa biela, que todas amigas, na mesma ousadia, quer tá na minha cama Eu nem me ilundo, mais de buceta, eu posso querer, mas até tô tranquilo Meu sapatinho, cada um na encrenca, no sonho da hora e lançar mais tecido Eu mando papo, faça real, quero progresso pra minha coroa E ela juntando com meus mãozinhos, bem longe do crime dessa vida louca E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão nós vai cortar seu nome da lista Caralho, sua negra tá produzindo demais E eu já cansei, hoje sofrer, e minha conta agora é sorrir Leva pra longe quem quer me sugar, traz pra perto de mim, ou quem vai progredir Eu tô tranquilo, dessas aí, que não interessa falar que me ama Nossa viela, que todas amigas na mesma ousadia que tá na minha cama Eu nem me iludo, mas em buceta, eu posso querer, mas até tô tranquilo Meu sapatinho, cada um na encrenca, no sonho da hora e lançar mais de cinco Eu mando papo, naça real, quero progresso pra minha coroa E ela juntando com meus mãozinhos, bem longe do crime dessa vida louca E nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão não vai importar seu nome da lista Nós é inteligente, na mente, somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão não vai importar seu nome da lista Nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão não vai importar seu nome da lista Nós é inteligente, entra na mente, nas ideias, nós somos especialistas Tenta seguir a linha do meu bote, senão não vai importar seu nome da lista Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar agora Caralho, Sôneca, tá produzindo demais Eu sou que tá quebrada, caralho, barulhando tudo